Eu lembro de quando era época de escola Serei milhava nem dava bola Agora tu não sai da minha bosta Sai fora Só porque eu tô partando o meu dinheiro Fazendo mais grama que fazendeiro Correndo mais que o flash, eu sou ligeiro Hoje eu tô fora de todo interesse Quero as interessem, se não interessem Meio que previ que isso acontecesse Juro pra você, isso nem brincadeira Relanjo cartia, brilha no meu pulso Sempre quando passo todas me olha Quando era mais novo dava avulso Hoje se eu chamo elas vem agora Juro que tô bem, preciso de nada Quero todos bem dentro da minha casa Ela desce e se eu pedir ela balança, ela chove Mira quero te despedir, você é maravilhosa Com a bitch sentada no call Descendo com o dedo na boca Se eu chamo ela vem, porque eu deixo ela louca Camo no brilho da minha chance Desce e do cruise na minha boca Jogo dinheiro na bunda da bi Ela me olha pro safadeza Quero conversar pra ninguém pra mim Lembro de quando era época de escola Sempre me leva nem dava por Agora tu não sei da minha porra Sai fora Só porque eu tô partando o meu dinheiro Fazendo mais grama que fazendeiro Correndo mais que o flash, eu sou ligeiro O flash, eu sou ligeiro Samo no brilho da minha caixa E aí Eu sou ligeiro Eu sou ligeiro Eu sou ligeiro É época de escola, cê nem me leva nem dava bola Agora tu não sai da minha bota, sai fora Só porque tô portando mão e dinheiro Fazendo mais grama que fazendeiro Correndo mais que o flash eu sou ligeiro Tipo flash eu sou ligeiro Tipo flash eu sou ligeiro